O método de Graus Dia é uma ferramenta que pode auxiliar o produtor de arroz irrigado a programar com antecedência a época de efetuar determinadas práticas de manejo na lavoura de arroz. Bem, na realidade esse método de Graus Dia é um método bastante importante para a cultura do arroz e para uma série de culturas, mas para a cultura do arroz ele tem a importância no sentido de que a gente através desse método é possível estimar para diversas localidades do Rio Grande do Sul a data de ocorrência dos diferentes estágios de desenvolvimento da planta. E a partir daí, então o produtor pode tomar uma série de decisões em cima dessas datas em que são estimadas. Um dos exemplos é a adubação nitrogenada de cobertura na diferenciação da panícula, onde a fase vegetativa do arroz depende da temperatura. Essa, de um modo geral, em algumas situações, na realidade, os produtores ainda utilizam essa questão do número de dias a partir da emergência para se atingir esse estádio. Essa não é uma boa referência. O ideal é que se calcule esse número de dias, mas a partir da soma térmica ou dos graus dia. Porque aí facilita, uma vez que essa fase do arroz, a fase vegetativa do arroz, ela é muito influenciada pela temperatura. Em anos mais quentes, a diferenciação da panícula ocorre mais cedo. Em anos mais frios, ela ocorre mais tarde. Então, daí a vantagem da gente utilizar esse método de graus dia, que tira um pouco dessa questão da incerteza que o produtor pode ocorrer. Numa área chamada de ensaio bioclimático, a Embrapa Climatemperado já estabeleceu nos últimos cinco anos as exigências térmicas de 16 cultivares de uso comercial no Rio Grande do Sul. Nessa área de manejo aqui, quais são os dados que estão sendo trabalhados? Bem, na realidade, para a gente chegar à utilização desse método, o que a gente precisa, na realidade, é fazer uma avaliação das exigências térmicas de cada cultivar. É isso que nós estamos fazendo aqui na Embrapa Climatemperado. Já avaliamos 16 cultivares das diferentes instituições que liberam cultivares, como a Embrapa, o IRGA, a Hashtec, enfim, uma série de instituições e essas variedades foram caracterizadas e foram definidas, então, a soma térmica para se atingir esse estágio que eu mencionei há pouco da diferenciação da panícula. A próxima etapa do trabalho será fazer a estimativa climatológica da data de ocorrência da diferenciação da panícula, baseada em séries históricas de dados diários de temperatura média do ar das diferentes regiões produtoras de arroz do Rio Grande do Sul. Doutor Silvio, como os produtores já estão utilizando esse método? Bem, na realidade, nós já estamos trabalhando com essas informações há alguns anos e os produtores já estão utilizando, através de uma publicação que a gente liberou, a chamada Documentos 126, que inclusive se encontra disponível na página da Embrapa Clima Temperado e já tem utilizado, nos últimos anos, dessas informações liberadas anteriormente. O que nós estamos fazendo nesse momento é gerando novos índices, essas novas somas térmicas para essas novas cultivares que foram liberadas no mercado ultimamente e a partir daí, fazer então esse novo cálculo dessa estimativa climatológica para outras regiões do Rio Grande do Sul, utilizando uma nova série de dados climatológicos, pegando os últimos 30 anos, digamos, de 1976 a 2005. Então, esse trabalho já está em andamento e a gente espera que até antes da próxima safra, os produtores já terão essa informação com esses novos índices que foram gerados e que poderão ser aplicados nas diferentes regiões produtoras de arroz do Rio Grande do Sul. Produtores interessados, como é que faz para entrar em contato, doutor Silvio? Bem, podem entrar em contato diretamente conosco ou então através da página da Embrapa Clima Temperado, www.cpact.embra.br e através do laboratório de agrometeorologia que coloca barra agromete, ou então vai em laboratórios, agrometeorologia e ali existe uma série de informações relacionadas a essa questão de grausia em arroz irrigado.